O BitCast Lite está começando, uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Gui. Tudo bem, Gui? Fala, BitCasters! Fala, meu querido, tudo certinho. E Paulo Aragão, tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé! Fala, BitCasters! Gui, o Zé acabou de esquecer o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Isso é mentira! Eu não acredito! Eu acredito, eu partindo do próximo episódio vou vir com um cartaz num papelão escrito aqui, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Isso é fake news, isso aí é ele que está me atrapalhando na hora que começa o episódio, fica falando em cima, é um fanfarrão. Mas, meus amigos, o desenvolvedor sumiu. Gui, você sumiu? Eu sumi? Será que eu sumi? Ou será que um cara que não tem nada a ver com um projeto que ele mesmo criou sumiu? Caralho? Ou será que tem a ver que o projeto vai dar ruim e o cara sumiu porque vai dar ruim e ele não quer se achar? É o pronúncio do Exit Scan? Será que ele sabe que vai dar ruim? O projeto já deu ruim na aula C, né? Mas enfim, isso aí é a cornetagem. A gente vai cornetar daqui a pouco, depois da vinheta. O episódio de hoje é um oferecimento da CoinEx, Exchange Global de Criptomoedas. A CoinEx oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira, de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A CoinEx também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da CoinEx e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. Paulo, você tá muito ácido esse seu comentário. Ah, o projeto já nasceu errado. Que raiva é essa no seu coração? Só porque a Shiba distribuiu não sei quantos quadrilhões de tokens no seu começo? É o supply pequeno, né? É o supply. Um quatrilhão. Supply pequeno. E é engraçado que as pessoas... É normal, né? As pessoas acabam não tendo muita noção do que é capitalização de mercado. Como as pessoas não têm noção do que é capitalização de mercado, elas ficam conjecturando possíveis valores futuros em cima de alguns projetos, em cima de algumas moedas. Pessoas. Pessoas. TikToker. também. Também. Ficam conjecturando valores impossíveis de serem alcançados. Tipo, vamos supor que continuasse com um quatrilhão. Eu acho que eles acabaram fazendo o burn de alguns. A gente vai conversar sobre isso. Eles não. A gente vai conversar sobre isso. Mas imagina que fosse um quatrilhão. Tá? Impossível. Cada um valer... Cada Shiba valer 10 dólares, gente. Não, se valer um dólar já é bizarramente maior que... Não, é porque o pessoal faz especulação em cima de coisas completamente distantes da realidade. Da realidade distante. Da realidade imensurável. É, exatamente. É loucura. Loucura, loucura, loucura. Mas o que aconteceu, minha gente? Vamos... Vamos do início. Vamos desde... Do início é treta. Aí do início nós vamos xingar demais. Se a gente for contar a história do início da Shiba. Fala da memecoin. Esse negócio de memecoin. De novo, ó. A gente tem um episódio maravilhoso sobre memecoins. A gente adora memecoins, como vocês perceberam. Eu gosto de memecoin, como meme. Eu acho, inclusive, eu me fio ao comentário do Paulo do episódio passado. Excelente comentário de que é estarecedor que o Brasil, que é real com um, não tenha galgado posições maiores no mercado cripto. Porque o Brasil rei do meme não colocou a sua memecoin nacional... Vira-latesca. Vira-latesca. Não só vira-latesca. É... Canina. Caramelo. Canina caramelizada. Caramelizada. É maravilhosa. Só falta ele falar o pigmento lá. Aquela cor técnica lá. Eu esqueci. Mas tem. Mas tem. É uma loucura. Isso pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Isso é vergonhoso. O Shiba é bonito? Bonitinho. Mas o vira-latescaramelo é bem melhor. Não tem comparação, né, cara? É bem melhor. É humilhante. E outra coisa, vira-latescaramelo é Darwin na sua potência. Entendeu? Aquilo é... É a evolução natural, é a seleção natural na sua maior prova de acontecimento. Ele era o merecedor da cédula de 200. Ele era o merecedor. Ele era o merecedor. O Paulo Guedes, como sempre, errou feio, errou rude. Eu não acredito que você escolha dele. Mas quem escolheu, errou. Alguém tem que pagar o pato. Esse pato é dele. Entendeu? Mas o que aconteceu, minha gente? A Shiba tinha um desenvolvedor principal, o Hiyoshi. Inclusive, japonês, eu tentei jogar no Google Translate, mas não entendi bolhufas alguma de que o Google Translate falou. Inclusive, parece que temos um problema aqui. O Google Translate fala que Hiyoshi é Senhora Lu, mas a internet fala que isso aqui é uma palavra que remete a pescador. Alguém tá mentindo. E eu acho que não é o Google, porque o Google não mente. Não sei, viu? Porque os japoneses têm essa loucura de que cada trecho significa uma coisa que se você junta, dá uma coisa completamente diferente, que não fez o menor sentido com os outros trechos. Fala com o Gino, o Gino fala japonês. Tá aprendendo, tá aprendendo, tá fazendo curso. Meu Deus do céu. O Gino é um cara fantástico. É, este, pseudônimo, tá? Porque, Zé, pseudônimo é porque essa pessoa ninguém sabe da sua existência, ninguém sabe o que come, onde vive, como anda. Só existiu no Twitter, no Medium. Criou a Shiba, inclusive criou também a Dodge Killer. Ah, foi? Foi. Não sabia. Aquela coisa bizarra, mas tudo bem. Depois, outros dois desenvolvedores entraram para ser os desenvolvedores líderes, só que mais recentemente, o Ryoshi sumiu. Deu um vazare. Apagou todos os seus posts do Twitter. Na verdade, ele parou de fazer post, inclusive, em maio do ano passado. Foi maio de 21. Maio de 21. Ele parou de postar e esse ano ele falou, vou subir. Tchau, passar bem, obrigado. Aí ele apagou tudo. E no mídia deixou dois recados no seguinte sentido. Meteu um assim. Eu não sou importante e um dia eu vou embora sem avisar. Pegue o Shiba e viaje para cima, amigos. E depois deixou outro post. Todo Shiba Army é Ryoshi. Não representa alguém, mas a glória do Shiba Army. Entende. Ele está claramente se equiparando ao Satoshi. E isso daí eu achei muito engraçado essa parte. Essa parte eu achei hilariante. Todo respeito à comunidade da Shiba, que nem eu sempre falo. Mas, porém, contudo... Eu conto alguém que ele cruzou os dedos aqui? Mas o cara está cruzando as pernas. As pernas. Mas se comparar ao Satoshi é brabo. Isso daí é brabo. Eu entendo o sentido que ele quis dizer, né? Ah, comunidade toca aí. A moeda vai ser tocada pela comunidade, que não precisa de um líder central, que nem é o próprio Bitcoin. Mas claramente rolou aí uma tentativa de equiparação com o Satoshi e eu achei que ele foi longe demais. Não que ele já não tenha ido longe demais, mas ele foi ainda mais longe depois do longe demais. É, inclusive eu acho que isso é uma tática, né? É uma tática que eles usam. Justamente se comparar com o criador do Bitcoin, para que a moeda tenha aquela visão de, ah, é uma coisa mais próxima ao Bitcoin. Ah, é! Super! Algo que funciona. Tanto é que um dos desenvolvedores lá da Shiba, ele se chama de Shytoshi, né? Ele é o Shytoshi. Porra, claramente fazendo alusão ali ao Satoshi Nakamoto. Ao pai! Então, assim, eu acho que é uma estratégia que eles têm. Já vi outras criptomoedas, também criptomoedas meme, também meme coins, com equipes que usam ali umas palavras remetendo a Satoshi Nakamoto, como esse próprio esse cara, esse desenvolvedor, o Shytoshi, né? Eles tentam fazer essa comparação como se fosse um pai daquela criptomoeda. É, o melhor é o sobrenome do Shytoshi, Shytoshi Kusama. Vai, quinta série que habita em você, Paulo Aragão! O Brasil vive numa eterna quinta série e a galera me vê com uma dessas. Vai, quinta série que habita em você, Paulo! É, mas o cara tem quase um milhão de seguidores no Twitter. Aí, tudo bem. Vai, Kusama! Vai! E, no começo, quando ele fez todo esse movimento de sumir das redes sociais, criou-se um burburinho na rede social, nas redes sociais, de que... E o homem foi atacado. Mas não, o próprio, como o Gwyn falou, o Shytoshi. Cara, Shytoshi já me lembra Shytcoin. Mas é de propósito, porque eles mesmo se chamam de Shytcoin, porque a partir do momento que você se chama de Shytcoin... Ah, eles se chamam de meme coin, é. É, a partir do momento que você se chama Shytcoin, quando alguém chama Shytcoin, você não tá mais ofendido. É. Porque você já fala já com orgulho até disso. É, no Brasil tinha, inclusive. É parte de estratégia. Esse é o segredo. Ó, mais uma das minhas dicas aqui que ficam pra eternidade, hein. Você sabe qual é o segredo pra você nunca entrar em crise? Sempre estar em crise. Sempre estar em crise. Você nunca sair da crise anterior. Então, cara, é exatamente isso. Você se chama de Shytcoin, você se chama de meme coin, que quando alguém vier te atacar argumentando que é uma meme coin, você fala... E daí? É que nem, por exemplo, a gente já falou nesse episódio que tinha lá uma... Teve aí um robô, um trem aí estranho, que tinha o nome de pirâmide, tinha o nome egípcio, lembra? E, no final das contas, revelou-se um... Era piada. Ah, era uma piada, uma piada. Revelou-se algo faraônico. Cara, o meio cripto ensina que as piadas são verdadeiras. É. E o Shytoshi, só voltando ao assunto... O nome é bom. O nome é bom. O nome é bom. É... A Suss falou, não... Olha que palavra bonita. O ethos do Ryoshi de permanecer anônimo e não ter nenhuma opinião sobre a direção da ship deve ser respeitado e não sei o quê. Torna o negócio mais místico. Esse povo, com certeza, é usuário nem de droga. Quer dizer, nem de maconha, é chá. Isso é chá. Esse povo é usuário aí da tática de marketing de guerrilha. Olha isso. Olha a frase dele. Torna o nosso mito ainda mais místico e impressionante. Mano, isso aqui é chá de fita. Isso é marketing de guerrilha bizarro. Que ninguém sabe que é a mesma pessoa. Com dois perfis diferentes. Mas o que me deixa pistola nessa questão de desenvolvedor... Eu sempre aprendi com o Gwynn. Inclusive, aprendi mais coisas esses dias conversando com outro colega nosso. É que assim, cara, tá na dúvida. Vai olhar o código. O mundo cripto é o mundo open source. É o Don't Trust Verify. É, exatamente. E o mundo cripto é do open source. Então tá tudo no GitHub. Então assim... Se não tá, tem algo estranho. E não tá! É aí que é a minha vírgula. Não tá! Você vai procurar na porcaria... Ah, é um token lançado em Ethereum, em RC20. Aí agora a galera no final, depois de fazer toda essa loucura... E ainda teve aquela maluquice de pegar... Além de lançar um quatrilhão de tokens. É muito token. Vamos lá, de novo. Pensa, mentaliza aí. Quantos zeros tem isso? Eu não tenho a mínima ideia. Gwynn, quantos zeros tem? Quinze zeros. Bom, você quer saber quantos são quinze zeros, Zé? Um... Bastante. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Ele tá falando no... Ele tá mostrando que sabe contar até quinze. Doze... Treze... Quatorze... Quinze zeros. Ele acabou de sair do primário. Parabéns, Zé! Não! Obrigado, Paulo. É zero? Pra mais de metro. É quase o dobro da quantidade de casa decimal do Bitcoin, que já é casa decimal pra caceta, né? A galera já assusta. É, o Satoshi são oito casas de decimais. Oito casas, né? Então, porra, quinze? Ridículo. Aí, fora isso, a galera pegou quase metade, pegou, sei lá, quatrocentos e pouco trilhões do supply e deu de presente pro Vitalik. É, não foi bem dar de presente. Toma, Vitalik! Ah, não, não foi bem dar de presente, né? Acabou sendo, por um susto, mas não era o objetivo, né? Eles quiseram fazer um burn, ou seja, eles quiseram queimar esses shibas. É, alguém percebeu que perdeu a mão, né? Não, eles perceberam que ficou um pouco, talvez, super inflacionado, quiseram fazer um burn, aí falaram, já sei, vamos mandar pro endereço do Vitalik. Porém, o Vitalik mexeu. Ups. E agora? Pois é, tipo, Vitalik, no final das contas, eu acho que ele utilizou parte pra fazer uma doação. Não, é, não, ele queimou depois 90%. E ele queimou o resto. E 10% ele fez uma doação. E mandou a galera parar de enviar coisa pra ele como burn, que ele ia passar a usar. Falar pra ele, cara, eu não sou o bagulho de burn, eu tenho mais o que fazer, tipo, arrumar minha rede, mas tudo bem. Isso fica pra outro episódio, senão o Paulo vai me matar. Pô, a gente tá num momento de gravação desse episódio, a Solana, que é um outro criptoativo que eu gosto, que é um concorrente do Ethereum, tá travado pela... Vigésima vez. Vigésima não vou falar porque a galera vai ficar magoada comigo, mas tá pelo menos na sexta vez nesse ano de 2022 e tu tá me falando de problema de Ethereum, porra. Quer me fuder? E o Ethereum funciona pra caceta, meu amigo. O Ethereum não para, não. Falar, ah, Ethereum deu rollback em 2016, show, concordo, mas parar não para, não. Naivore tá pra trás. É que nem o Elon Musk, dá ré. Dá ré no foguete e dá ré, mas ele não fica parado, não. Mas não fica parado, não. Tá boa. Fora essa cena, essa coisa bizarra que você manipula o mercado dessa maneira, você vai pesquisar pra ver o código, pra ver o que eles estão planejando. Não tem. Só pra vocês terem uma ideia, eu sempre gostei de olhar isso, o código do Bitcoin no GitHub, tá? Digita aí, Bitcoin GitHub, já teve 867 contribuidores na sua história. Tem inclusive um gráfico que mostra os contribuidores ativos por ano, por período, tá? Então sempre tá ali em 200, um negócio assim. O Ethereum, o Ethereum eu já tenho que abrir, porque o Ethereum tem o Solid, que é a linguagem do smart contract, né? Que tem um código próprio, que tem 491 desenvolvedores ao longo do tempo. E tem o cliente, que é o Go Ethereum, teve 766. Ou seja, é gente mexendo no código. É falando, cara, mexe aqui, edita aqui, achei um bug. O mais importante do seu pensamento é, ó, achei um bug, achei um problema. Tem também quando acha um problema, tem que fazer rollback, como o Paulo falou. Mas é mero detalhe, fez parte, faz parte. E só pra mostrar aqui, por exemplo, existe uma outra memecoin, que até essa memecoin tem mais... Nem contribuidor, nem gente contribuindo, tem mais credibilidade, que é a Doge. A gente já comentou algumas vezes, a Doge tem o seu código no GitHub. E se você olhar lá, já passaram lá 248 desenvolvedores contribuindo. E a minha crítica na época, inclusive, quando a Doge começou a virar essa maluquice que virou hoje, é, cara, ela tava abandonada. É só se olhar o gráfico. Até 2021, o nível de desenvolvedores contribuindo com o código, analisando e tudo mais, era nada. E aí depois... Era uma moeda morta. Era uma moeda morta, Gui, bem lembrado. E aí, do nada, por causa daquelas palhaçadinhas do Elon Musk, etc, a moeda... O Willam ressuscitou. Ressuscitou. Você vê claramente no gráfico do GitHub, a gente vai deixar nos comentários do episódio, você vê que o negócio voltou, a galera voltou a usar. Ah, mas assim, cara, aquela porra não tem utilidade, até porque não tem supply. Mas enfim. Outra coisa, Zé, que é importante lembrar, quando a gente fala em criptomoeda e tecnologias que são descentralizadas e são novas, são inovadoras, a gente tá falando em linguagens que também são inovadoras. Então, por exemplo, o Solidity que você falou, o Solidity é uma linguagem de programação, só que ele foi criada. E ele tá sendo desenvolvido ainda, ele tá sendo otimizado. Então, algumas coisas na própria linguagem de programação pode ter erro. E pode induzir algum erro em todas as operações que usam essa linguagem de programação. Então, por exemplo, se tiver um erro na linguagem de programação, os contratos que são escritos em várias blockchains com aquela linguagem de programação, podem sim ser explorados ou podem sim ter algum problema. Normalmente, quando lidam com números muito grandes, que é um caso comum onde alguns desenvolvedores não veem os erros, às vezes aparece um erro ou outro. Tem erros de ponto flutuante do JavaScript que a galera que é desenvolvedora odeia, detesta, porque justamente é um erro que você não tem como prever. E se você tenta prever, você não consegue prever em números muito grandes. Então, pode ser que um grande valor do Ethereum e de linguagens que são mais velhas é justamente a idade delas, porque já foi testado muitas vezes, extensivamente, ao longo da história daquela moeda, de modo que vários hackers já tentaram explorar, até porque o upside, a recompensa do hacker seria muito grande, afinal de contas ele poderia hackear uma blockchain inteira como a Ethereum, o ganho dele tenderia ao infinito. Então, tem muito incentivo para um hacker hackear a Ethereum, mas mesmo assim os hackers não conseguem, e quando conseguem é muito raramente e não é a blockchain em si, é um projeto ou outro, é uma coisa aqui e ali, é um contratinho aqui e ali. Ah, eu não vou perder a oportunidade, e quando consegue o Vitalik faz o rollback? Verdade, verdade, é o nosso... Esse é o momento que o Paulo olha feio para mim. Esse é o momento que o Paulo olha feio para mim. O Ethereum Classic morreu, o tempo mostrou quem está certo. É verdade, é verdade. O Gui, então, é muito parecido com aquela questão de criptografia, né, que quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho a linguagem da criptografia. O SHA256 não é uma linguagem, eu não sei se é forma, método, é uma cifra, se é método, mas é quanto mais velho, melhor, né? Exatamente. Quanto mais gente está batendo por mais tempo, né, você tem uma certeza maior de que aquilo não tem nenhuma falha. Por exemplo, não só o SHA256, mas boa parte dos SHA, como é um conjunto de cifras, é um conjunto de funções criptográficas, eles têm várias. Tem o SHA256, tem o SHA1, tem o SHA384, 512 e tal. Essas cifras, elas são desenvolvidas de uma forma que muita gente já testou ao longo de décadas que ela existe e nunca foi encontrada nenhuma falha. Então, quer dizer que ela é segura. Justo. É mais estressado, né? Qualquer mecanismo, qualquer sistema que é mais estressado, que é mais tentado ser invadido, acaba sendo mais seguro com o passar do tempo. Exatamente. E só para deixar registrado, se você tiver algum parente, algum amigo, fala, não, mas a computação quântica vai acabar com o Bitcoin. Fala para ele assim, cara, a computação quântica não vai acabar com a internet, porque a internet é criptografada com o SHA, em sua grande maioria, com o SHA256. Então, é aquele negócio. Para que o cara vai atacar o Bitcoin se ele pode atacar o PayPal, as redes bancárias... A grande questão é que a computação quântica, ao meu ver, ela não vai ser desenvolvida da noite para o dia, né? Não vai ser... Não vai ser hoje, não tem nada, amanhã já está no nível absurdo, que vai ser capaz de quebrar todas as criptografias, tipo, de forma monstruosa, da noite para o dia. Então, tudo vai acabar evoluindo em conjunto. Exatamente. E se, por ventura, acontecer da noite para o dia, eu tenho certeza que o primeiro alvo não vai ser o Bitcoin. Exatamente. Vai ser aí os botões vermelhos das bombas nucleares, vai ser o sistema bancário mundial, enfim. Então, se por um acaso isso acontecer, o Bitcoin vai ser a menor das preocupações da civilização humana. E aquele detalhe, é um... É... 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 Projetos de código aberto. E se acontecer, alguém vai propor a solução. Rapidamente. É... É... Ah... Tem aqui a linguagem da computação quântica, vai destruir o chá desse comer. Beleza, aí vão criar a criptografia quântica. Alguém inventa. Sim. Então, tudo tem solução. Fiquem tranquilos. É, eu acredito mais numa adaptação da comunidade cripto, por exemplo, do que dos sistemas tradicionais. É, o que é interessante também na comunidade cripto, é diferente da comunidade tradicional, do dinheiro tradicional, é que ela tá sempre em evolução, só que em evolução é de uma forma que todo mundo tem voz, né? Então, justamente por ser aberta e todo o código, tudo ser aberto, você tem a possibilidade de uma pessoa aleatória, sabe, do Camboja, descobrir que tem um jeito de melhorar aquela... algum aspecto, né, daquela criptomoeda e propor essa melhoria. Essa melhoria, ela é pública, ela não pode ser cerceada, limitada, qualquer pessoa pode ir lá e postar uma melhoria. E se os desenvolvedores virem que aquilo ali realmente faz sentido, pá, todo mundo adota, todo mundo, né, vai querer adotar aquilo ali pra rede ficar mais segura, ou mais rápida, ou qualquer coisa do tipo. Ou a novidade ser implementada, ou whatever. Então, enfim, minha gente, o desenvolvedor sumiu. Eu, sinceramente, acho, vou deixar aqui registrado que nos próximos... Hoje a Shiba, salvo engano, tá em décimo sexto, na décima sexta posição no CoinMarketCap, o que já é algo bizarramente extraordinário para uma meme. A Doge tá em décimo, por exemplo. E também a Shiba, como a gente já falou aqui algumas vezes, inaugurou os cachorrinhos, né, as payatadas. Acho que cachorro de segunda geração, né, porque a Doge com a A é a primeira geração dos DOCs. É, mas vou te falar que é uma segunda geração bem ineficiente, né, em relação à taxa, em relação à transação e tal. Ah, sim, até porque é um token RC-20, né, então, tipo, naturalmente já seria ineficiente em relação à transação. A Doge, em relação à transação, é muito mais eficaz, ao meu ver, do que a Shiba. Porra. Exato, porque a Doge é uma blockchain separada, né. Sim, e é uma blockchain que vive, né. Mineração, se não me engano, é até compartilhada, né, com a Litecoin da vida. Normalmente é compartilhada. Mas é algo que é vivo, né. Mas a Shiba, quando digo de segunda geração, não é segunda geração melhor. É o que foi criado no momento posterior, fazendo alusão a cachorros. Então, tipo, começou na Doge e a Shiba, na verdade, é inspirada na Doge. Ou seja, é o Delta. É que nem o coronavírus, a variante Delta. Não, são as variantes, são as variantes. O legal é você comprar um cachorro quente com Shiba Inu e pagar 3 milhões em Shiba Inu de taxa. Pois é. É porque é um valor mínimo, né, vai ter que pagar uma taxa alta de RC-20, então vai queimar muito token. Porra. Exatamente, e como o Shiba aí não vale praticamente nada, vai queimar muito token. Sim. Aí você deixa de ser um bilionário de Shiba. E continua sendo um bilionário, porque você deve ter Shiba pra caramba, pra ficar pagando cachorro quente com Shiba, né. Porra, você tem que tá onde pro cara aceitar cachorro quente com Shiba? Pois é. Mas enfim. Ah, teve um cara numa praia aí que comprou um cachorro quente com Shiba, ele pagou tipo uns 15 reais em Shiba e uns 100 reais em taxa. Mas o que importa é o vídeo. O que importa é viralizar. O que importa é o vídeo. O que importa é o TikToker. O que importa é o vídeo, né. O que importa é você... Aí você pode falar, estou incentivando transação em cripto. Porra, com... Tem um pena até do vendedor. Espero que o vendedor utilize um gateway que faça a conversão imediata pra outra coisa. Porque, cara... Se ficar suscetível a variação... Porra, cara. A variação de Bitcoin. Se você for um varejista pequeno, você já tá com sério risco. Imagina essa porcaria. Com Shiba, irmão. Tipo... Irmão, hoje de manhã, ontem à noite, o Bitcoin tá 32 mil dólares. Tava todo mundo... Ó... Agora vai. Tá ensaiando recuperação. E aí, Paulo, quanto é que tá agora? Nesse momento tá 29 mil 854 dólares. Tá uma verdadeira punheta isso aí. Eu acho que vai pra baixo, mas tudo bem. Fica pro próximo episódio, quando a gente voltar com o escudeiro. Fica o desafio. Me perdoem os Shiba lovers. Shiba Army. Shiba Army. Eu sou da teoria de que nós não ouviremos falar em Shiba nos próximos anos. Eu acho que um ano é muito ainda. É muito pouco. Mas nos próximos dois anos, sim. Eles lançaram aquela ideia. Não, nós vamos agora ir pro metaverso. Shiba Verso. É, Shiba Verso. Porra... Todo mundo foi pro metaverso. Vai tudo na forma. Cara, é gerador... Com todo respeito, a Shiba é gerador de lero-lero. Gerador de lero-lero. Qual é a palavra hypada do momento? NFT. NFT na Shiba. Nem sei se teve, se eu tô só fazendo uma piada. Agora a metaverso é o Shiba Verso. E assim vai o infinito elen. Falar em NFT, queria deixar registrado aqui publicamente, constranger publicamente, você e o Sr. Rafael Steinfeld. Correto. Que eu estou esperando a minha NFT do Crypto Beer. A galera que escutou o episódio da Luna vai lembrar muito bem do momento que eu falei que pela malcriação você não iria ganhar o NFT. Eu tô esperando o meu NFT. Tá no episódio. Criei a minha carteira na Polygon. Mas tá no episódio, eu falei que pela malcriação não iria ganhar, você é uma pessoa de palavra. Cadê o meu NFT? Rafa! Me manda eles depois que eu penso em te ignorar. E a Shiba também tem uma swap, né? A Shiba Swap, que inclusive ficou famosa depois de basicamente copiar os mecanismos de swap já existentes. Você dá um Ctrl-C, Ctrl-V e muda o nome. Opa! A galera do meme sabe fazer copy-paste, né, pô? Sabe fazer meme, só não sabe fazer o corte que realmente importa. Cara, eu joguei Shiba aqui no CoinMarketCap, tá? Por curiosidade. Aí tem de fato a Exchange, Shiba Swap. Tem a Exchange, Shibense. Aí tem os criptoativos. BitShiba, Shiba Phantom, Shibalana e a Shiba Inu. Cara, porra, muito Ctrl-C, Ctrl-V, um atradot. Em breve, a galera vai querer criar na Shiba uma stablecoin... Algorítmica. Algorítmica, como nossa querida Luna. Ou então como a nossa querida Tron. Tron, o JustiSan. Que, curiosamente, no momento de gravação desse episódio, é o único dos principais criptoativos a estarem se valorizando nas últimas 24 horas. A Tron, a TRX. Por que será? Por que será? Por causa do stake-in lá de... Tá em 30% ou não? Tá em 30% ao ano o stake-in lá de... É o SDD, né? É o SDD. SDD. Tem uma coisa aqui no Brasil. Mas, enfim... É, não traz boas lembranças. Não traz boas lembranças no Brasil. Não traz. Mas... Só 30%. Não, e pô, o JustiSan não é uma pessoa controversa, não gosta de treta, não participa de treta. É 30% de... O timing foi péssimo também, né? Exatamente. Não, e depois que todo mundo falou, cara, não estou falando que a Luna era pirâmide, tá, gente? Mas uma galera falou que era pirâmide. E aí ele falou, não, então, agora eu vou pagar mais do que a Luna pagava. Eu tava pagando 20? Traz pra cá que é 30! O patrão ficou maluco! O patrão ficou maluco. E, porra... Verdade seja dita, a gente tá ganhando uns trocadinhos com isso aí, viu? Que eu tive que comprar a TRX pra fazer aquela transação lá, eu deixei lá parado. Tá escutando, né, Gui? Tá escutando, né? A gente quer dizer que foi ele que fez. Paulo não apoia nada. Paulo não apoia nada. E nem desapoia nada. Tive que aprender a mexer com o Tron. Aí eu falei, ah, compra uns tokenzinhos, comprei 10 real de trocadinhos. Vem um monte. Tá bom, deixa aí. 10 real não mata ninguém. E antes de terminarmos, não podemos deixar de pedir pra que você, nosso querido Bitcaster, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, divulgue a palavra de provocação pros Shiba Lovers. Esse é aquele momento de você dar uma zoadinha no Shiba Lovers e falar, ai, que que o pessoal do Bitcaster sacaneou vocês. Mas... É o Zé. É o Paulo, todo me lembrar. O Zé que tá sacaneando. O Zé é terrível. É, mas é verdade. Curta, compartilhe, divulgue a palavra. Vamos sacanear um pouco os Shiba Lovers. Vamos espalhar o debate na nossa cripto comunidade. E mais importante do que divulgar a palavra, é você apreciar os nossos patrocinadores. Neste episódio, nas primeiras frases, há um link da CoinEx. Se você puder, se você puder nos ajudar, clique no link, faça seu cadastro, abra sua conta pelo nosso cadastro, divulga esse link com seus amigos, se possível, por favor. Tá bom? Mais do que curtir, compartilhar e divulgar o Bitcash, você também nos apoia, apoiando os nossos patrocinadores. Isso é muito importante. Zé, só queria deixar aqui mais um disclaimer aqui no episódio, dizendo que nenhum cachorro foi ferido na produção desse episódio, tá ok? Então os defensores dos animais aí, defensores da nossa, não o Shiba Inu Coin, mas os Shiba Inus, a gente gostaria de dizer que nenhum Shiba Inu foi ferido. Luiz Amel já tava batendo aqui na porta do estúdio já. Luiz Amel já tava chegando aqui. Tem que tomar cuidado hoje em dia. Mas ó, nenhum cachorro pode ter se machucado, mas que esses cachorrinhos virtual já machucaram a galera aí e já machucaram. Teve gente que saiu machucada. Teve gente que tá se machucando aí. Às vezes mais do que a Luna. É. Vai saber. O Bitcash é uma produção da Universo Cripto em parceria com o CryptoFácil.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com o CryptoFácil.com. O CryptoFácil.com.